Olha o porquinho! Olha o porquinho! Deixa o porquinho aqui! Olha lá, dando a patinha ali! Dando a patinha ali! Oh! Bebe, bebe! Parece que... Se ele fez das aqui, ele sai, né? Olha o porquinho! Não, ele sai mesmo! Ele tem dentes, pequenininho! Tem dentinho, bem pequenininho! Ai, meu Deus! Ele gosta de um carinho! Ele é bonitinho, né? E é do tamanho só, né? Não, ela tem uma... Olha os dois abrigão! Olha aquele ali! Olha aquele ali! Uh! Parece a fú, gente! Olha! Olha ele aqui, ó! Não, é aquele outro lado! Ele vai comer...